Algo mais grande, eu amo por ti Angola parou quando eu te escolhi Para ficar aqui, me faz então feliz Ninguém aceita assim Quem é sem novia, não pode te preocupar Porque não sabe o que te pedir passarei Para chegar aqui, me faz então feliz Ninguém aceita assim A gente não irá pensar É do tempo do São Paulo Arreo, arreo, arreo Tô amando em coisa seria, mamã É seria, mamã É seria É pra ti que eu vivo É É pra ti que eu vivo É É pra ti mamã 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 É pra ti mamã É Amor e da minha Mequié, mequié família Daqui fala o predador de notícias Atenção É o predador de notícias Como vocês viram Hoje começamos o vídeo bem diferente Com essa voz linda Com essa voz tremenda desse menino Salvador Nossa, mano Cara É muito comovente Sério É muito comovente Após esse vídeo rolar na internet Viralizar na internet Os músicos angolanos Se Se juntaram Se organizaram Pra ajudar Então eles se reuniram Pra ajudar o rapaz Então O artista O músico E produtor ABC Foi Postou isso aqui Nas suas redes sociais Senhor ABC Comunicar Faz uma envolvente Linda e triste Ao mesmo tempo Ao talento Que não se pode calar Ao carisma Deste lindo rapaz É o ABC Encarecidamente Que alguém traga Este rapaz Que eu possa produzir Música Pra ele Não tenho qualquer Contacto Por isso Apelo A alguém que conheça Que entre em contacto Comigo Pelo Instagram Então E depois disso Apareceram-se gente Pra Ajudar Ao menino Também Que entraram em contacto Com o ABC Porque o menino Deixou o número dele No programa Zap News Então o ABC Entrou em contacto Com o menino E postou isso aqui Depois de algumas horas Já entramos em contacto Com o nosso salvador Obrigado a todos Pelo carinho E ajuda Vou mantendo-vos A paro das coisas Segunda-feira Vou recebê-lo Em estúdio Vivo Vivo Para servir Se não Não sirvo Para viver Grande rica ABC Aplausos Pra você Mano Pô Grande rica Grande coisa Grande coisa Depois também Tivemos a notícia Do Puto Prata Do artista Cantor Puto Prata Em nome do núcleo Meu padrinho Meu mentor Ofereço uma bolsa De estudo Ao menino Salvador Basto Que encantou Um país Com o talento De um dom Da música Nossa mano É muito emocionante Sério Vamos ver agora A chamada Do que o Puto Prata Fez e confirmou A bolsa de estudo Para o menino Salvador Basto Bora ver Uma chamada Temos agora Puto Prata Puto Prata Alô Tá saindo do outro lado Olá Boa noite Boa noite Puto Prata Tá tudo bem? Na graça de senhor E com vocês aí? Olha Nós também Estamos bem E melhor ainda Porque está aqui Do outro lado Não é? Da linha Ok Então Tens novidades Para nós Puto Prata Exatamente Olha Nós Estamos comovidos Com Assim Propando o rapaz Vimos Naquela época E pelas redes sociais Criado Não tenho meu padrinho Noventor Peraí Estás a falar Um momento Puto Prata Como vi com a sessão Do rapaz Estás a falar Do Salvador Bastos Que esteve aqui Ontem No outro programa Exatamente Exatamente Ah Muito bem E o nome Tem o nome Que tem a ver Com tudo Tem muito talento Como vê o Angola Acho que até o mundo Vê se logo Que é um rapaz Que tem um grande futuro Então Então Não tenho meu padrinho Noventor Com o que Tentamos E achamos por melhor Dar uma bolsa De estudos Ao Salvador A sério? A sério Uau Uma bolsa Tira com o Salvador Bastos Exatamente Ai Que alegria A melhor arma Para o Salvador E os estudos Para o Salvador Cri Cegar Precisamente Estudar Independentemente De ter talento Para a música Mas o Salvador Precisa ter essa arma Que é os estudos Eu Jamais algum homem Vai retirar E os estudos Vamos Vamos entrar Vamos levar Para o teu caixão Olha O núcleo Meu padrinho Meu mentor Estamos a ligar Com essa missão Para oferecer Essa bolsa De estudos Essa bolsa De estudos Ao nosso adolescente Salvador Que tem um grande talento E eu acredito Que seja um grande Improvivente E vai nos dar Muito orgulho Com essa bolsa De estudos Eu acredito Que vai terminar O médio E que está Então E aí família Vocês se emocionaram? Vocês estão felizes Com o final da história? Ainda não é o final Nem por isso vai indo Olha Desejamos todo sucesso Para esse menino Toda Toda a sorte Do mundo Que Deus possa estar Lhe protegendo Que ele seja alguém Que ele possa ter juízo E ajudar os irmãos deles E é isso aí E tu mudieto E tu mele Se você chegou até aqui Se inscreva no canal Ativa as notificações E compartilha com todo mundo E tu mudieto E tu mele Porque isso Também é notícia E tu mele E tu mele E tu mele E tu mele E tu mele